Música 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 E fala galerinha do Youtube Beleza? Aqui quem fala é o Louquinhas BR1 trazendo aqui Mais um Mais um episódio aqui de Euro Truck Simulator Hoje eu estou com mais um mod aqui novo De mapas brasileiros Agora nós temos Destino de Salvador Vamos para Salvador Carregar esses carros Aqui para Salvador Vamos lá galera Prepare ai Vamos ai Ela saindo aqui Epa já foi errado Fazer o jogo do volante Aí ó Vamos ver se é por aqui que sai É por aqui lá Vamos ver se é por aqui que sai Fazer uns carros aqui ó Aquele que fica nele Tem que olhar isso sempre mesmo De lado ali Meter o pister Que galera Tem que olhar isso mesmo Vai lá que ele vem Tem que olhar isso mesmo E aí Tem que olhar isso mesmo É isso mesmo Tem que olhar essa Veja lá ó Vocês vão ver se é por aqui E é para Salvador Bora, continua Abrir uma beleza é isso mesmo eu não adoro que não tem tudo eu vou colocar o caminhão aqui pra colocar combustível eu não vou viajar com combustível percent regulated . . . a carga é de carregada, vamos usar o farol como que o caminhoneiro aqui está escondido? eu tenho que melhorar no vídeo, antes não estava dando essas largadas a carga de carro aí, direto daqui para Salvador nossa galera, está dando umas largadas aqui acho que é porque eu estou atualizando ali a plástica da Air Force não tem problema não tem problema está dando umas largadas aqui, e o FPS está caindo em feitucão bora aí galera só que eu tive que dar um forte aqui, mas agora vou continuar junto com essa barca com a outra é por causa da minha Air Force mesmo galera agora eu saí ali um pouco para ver a Air Force está atualizando pode terminar agora, quando terminou largou para não vamos teeth vamos ver aiva a01 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.